E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, de boa que eu não vou lesão aqui de moto, botou o frog raiz que os caras falam aí no YouTube E hoje eu tô aqui de XJ, tô com meus amigos aqui ó, tamo aqui numa F800 e numa XT660 E uma fã, uma Titan, a Zica E tamo dando um rolê aqui, tá ligado? E vamo que vamo, vamo ver o que que nem tem pra fazer aqui na cidade Eu falava pra cê, faz tempo que eu não trouxe uns rolê de moto louco E mano, como sempre o Motoka aqui fazendo muito barulho Delay né, a XJ berrar Loucura E bom, lembrando você que ainda não foi inscrito no canal, não esquece de se inscrever aqui Que todo dia tem vídeo novo, o grau, eita pega Gabi MW chama no grau, fi Maninho ali que manja, Gabriel que manja Eu não manjo dormir a XJ, eu sou noob nessa parte Sem fazer barulho, olha minha moto como que é barulhenta Meu Deus do céu, como que minha moto é barulhenta, fi Faz muito barulho minha moto A moto tá esguelando, tá fazendo barulho Dá cena de louco o negócio aqui Vamos ver XJ J1 faz Faz um estrago XJ faz um estrago O J1 vai que vai, fi O J1 só vai no Vamos ver Chegando aqui nessa avenida que ele fez um sinal pra mim ali Que eu não sei dar Cozinha ali no pão Não aguenta Não aguenta a XJ não Aquela balançada de cabeça Será que não aguenta? Será que aguenta? Vou dar uma saída aqui Até os 60 km por hora E depois não é só Todo acelerador XJ tão brabo Disco O negócio dele faz barulho O negócio dele faz barulho Eita pega, não vai buscar O negócio dele pegou 160 km por hora XJ Eita pegou 160 km por hora XJ 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 Não tem culpa Não tem culpa O negócio ainda O negócio do grau Ainda É Quê? Me dá um sinalzinho? O negócio do grau Eu não gosto do grau, levanta aqui, levanta com força Vamos ver, vamos ver Tem que soltar a mão, né? Mas ficou baltão ali, hein? Na primeira eu fiquei triste pra trás, fiquei morto pra trás Então agora, falar pro senhor, o negócio emparelhou Agora emparelhou, agora não perdeu não Nessa segunda aqui, o bagulho ficou lado a lado mesmo, hein? É Zé louco E cadê a fila no posto? Já acabou, né? Não tem mais fila no posto de gasolina em Londrina Ficou no passado XJ XJ Não aguentou não, XJ Peidou na primeira, hein, XJ Na segunda, né? Foi bem, mas... Eu não sei, né, XJ Hip! Isso vai ter que comprar outra moto, galera Já faz dois anos que eu tô com a XJ Mais dois anos que eu tô com a XJ Eu preciso andar nas motos novas, tá ligado? Quando eu ando nessa BMW, mano O bagulho anda muito, tá ligado? Anda muito E é uma moto alta ainda, tá ligado? Ela anda muito por ser uma moto alta É louco E o escapão tá como? Errando Cê é louco Mano, a XJ faz muito barulho Faz muito Olha isso Estralando tudo escape Cê é louco E a meiota? A meiota não... Nem viu a meiota nessa brincadeirinha, hein? Nem viu a meiota Eu apoio Eu apoio Eu apoio o quê? Eu não entendi Ela só tá escrito ali Eu apoio Já era, tá escrito eu apoio Que diabo E o mandameota aqui tá chamando também Oxi Iuhuuu Cê é louco, mano O Mordoca tá berrando muito E nós tá indo ali na talo da rua do Grau Será que eu vou falar bem a verdade pra vocês? Acho que vai dar ruim, hein? Sabe por quê? Porque já tá anoitecendo, tá ligado? Já tá anoitecendo aí E... Acho que já chega lá de noite E aí não dá pra filmar Porque a câmera nunca pita sem luz Lá não tem luz nenhuma Mas o que vale é um rolê louco aí, né? Que a gente tá fazendo aí Tem que voltar chamando grau esses negócios, hein? Tem que voltar chamando grau esses negócios, hein? Tem que voltar chamando grau esses negócios, hein? Volta treino de grau pro Mike Porque, mano Tá difícil Ha! XJ, XJ é a que passa mais escandalosa, né? Você é louco! Às vezes eu passo fazendo muito barulho E não tá subindo, mano Tem alguma coisa errada na minha moto É sério Ou é a pecinha que tá atrás do guidão Ou é a pecinha que tá atrás do guidão, tá ligado? Não sei E bom, né, galera? Vamos fazendo o seguinte Vamos indo Nessa Não, 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 não Ainda não Ainda não Porque tem uma BR ali Tem que virar aqui, né? Ali vira contramão de novo Não sai do vídeo ainda não Porque o negócio ali, ó Tem uma Ali que dá pra dar uma esticadinha mais no moto Que o asfalto é melhor e tal E tem mais segurança, né? E aí J, tá um passo fazendo barulho lindo mesmo É louco É só no VRAW, ok, fi? No VRAVRAW No VRAVRAW Ae que tá no VRAW Ae que tu vem? Ae que tu vem? Vem! Ae que a XJ não manda, rapaziada Vamos falar que a XJ não manda, rapaziada Bem no final do vídeo, o XJ mostrou que o berro dela leva a longe O berro leva a longe, cachorro! Cê é louco? Estamos chegando ali, vou com vocês até a Rua do Grau E bom né galera, vamos sair desse vídeo por aqui Lembrando pra você que ainda não foi inscrito no canal Não esquece de se inscrever, todo dia tem dois vídeos novos Um meio, um às 11 da manhã e o outro às 5 Eu ia falar meio dia, mas não é, é às 11 e outro às 5, beleza? Bom, vamos nessa, muito obrigado todo mundo E até a próxima e é nóis Valeu e fui!